É isso aí galera, é a copinha aqui no Remédio Tuína Fortalezinha de Tuína contra Rapaz, esse outro time aí, eu não sei se é o Brasilzinho Não sei se é o Real Madrid Tem outros times que vem aí Tem uns times da Bahia, de Santana Tem uns times do Patriarca Tem o Real Madrid, o Internacional, o Grêmio da Bahia Como é o nome do time lá do Mirim? Tem um time lá do Mirim também, tem um time do Massapê, do Padre Linhares, do Baixio Os caras fazendo aí seu joguinho aí, amador Tudo uniformizados As trave com goleiro, com luva, chuteira, caneleira, com terno E as trave com rede Campo todo demarcado na lateral É, um joguinho Vale até a pena o joguinho dos caras É o primeiro quadro, tem o primeiro e o segundo quadro Esse é o segundo Depois vai jogar o primeiro Com um tempo de 30 minutos Cada tempo Aí é o primeiro tempo Ainda tá de zero a zero Isso aí, o juiz pegou ali uma falta Agora vai ser batida a cobrança A favor do time visitante Esse timezinho aí de amarelo Que eu não sei De onde é e nem que time é Não sei se é o Brasil Liense E o time de vermelho com azul É o Fortalezinha da Tuína O segundo quadro Isso aí galera Vou deixar filmando aí Até o celular esquentar aqui E a memória acabar Olha a bola Olha a bola Passou ali na linha de fundo O time do Fortaleza Ele ataca nesse gol aqui E o time visitante Ataca lá no gol de lá É Ataca lá naquele gol de lá O ataque do Fortaleza Ele faz gol nessa trave aqui É um escanteio a favor Pro time do Fortaleza Quase sai o gol galera Timezinho do Fortalezinha Um timezinho bem guerreiro Corredor E vai ter jogo também na televisão galera Vai ter o jogo hoje qual é? Ceará e Atlético Mineiro né? Coelho né? O coelho Já começou E o caralho já está perdendo Já está perdendo Já está perdendo Já está perdendo 27 minutos E o caralho já está perdendo E agora posse de bola Com o time visitante O Brasilzinho Brasiliense Posse de bola Cruzou pela lateral direita E a bola sai pela minha lateral 0x0 Fortaleza e Brasiliense Não sei o nome do time Mas é amarelo E Brasilzinho Lá vem o Fortaleza Opa O toque de mão o juiz não deu Tenta cavar a falta ali Vem o Fortaleza Chega perto do gol Vem o Fortaleza O goleiro defende a bola Que quase faz o gol Fortalezinha da Tuína Perdeu uma grande oportunidade É só quem gosta de jogo galera Porque o campo aí É um campo Que ele é um pouco assim No inverno Maltratado da água Mas no verão Ele é cheio de poeira E o sol quente galera Só os caras aí mesmo Pra gostar de jogar bola Muitos aí são trabalhadores E fazem isso aí por diversão E às vezes tem campeonato valendo dinheiro E eles ganham aí a diversão Mas o que vale mais é a diversão aí Ganhar ou perder não importa né O importante é a diversão O lazer É claro que todos querem ganhar né Mas às vezes Infelizmente só um que tem que ganhar Ou às vezes dá o empate Então é isso galera É um futebolzinho aí ó Muito bem organizado E hoje tem até pouca pessoa assistindo viu Tem até pouca gente ali ó Teve mais dias que tinha mais gente Hoje veio pouco Acho que é por causa da política da eleição É mais cara Então é mais cara É mais cara Então é mais cara Mas é mais cara Ou seja Mas a gente pode comparar Certificado É de ser tudo É Obrigada. Obrigada.